Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sega o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, que nesse momento Deus possa estar abençoando você, toda a sua família. Que a paz do Senhor esteja contigo. Meus queridos filhos, nós vamos meditar hoje o Evangelho do sábado da quarta semana do Tempo Pascal e o Evangelho é de São João, capítulo 14, versículos de 7 a 14. João 14, 7, 14. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta? Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedir-lhes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir-lhes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem me viu, viu o Pai. Jesus é a revelação pessoal do Pai. Filipe e os apóstolos com ele ainda não o compreendem. Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Jesus queixa-se de que, apesar de tudo, ainda não o conheçam. Quem me viu, viu o Pai. Pela mútua imanência do Pai no Filho e deste no Pai, pelo qual Jesus faz as obras do Pai e lhe revela as palavras. A fé em Jesus, enviado e revelador do Pai, será uma fé almatúrgica. O discípulo continua a obra de Jesus. As obras prodigiosas que fará, alcançá-las há do Pai em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em seu entusiasmo, algo ingênuo, talvez Filipe aguardasse uma teofania, como as que são descritas no Antigo Testamento. Deus, porém, não mais se revela através de raios e trovões, fogo e terremoto. Em Jesus Cristo tomou figura humana e doravante cumpre saber discernir o semblante de Deus no de Jesus. Até mesmo o único modo de ver realmente a Jesus, para lhe atingir de alguma forma o mistério, é vê-lo em seu íntimo relacionamento com o Pai. Se os apóstolos tivessem penetrado mais a fundo na pessoa e na vida daquele que veio para o seu convívio, já estariam convencidos de que o fim da vida é o Pai. O caminho é o Filho e há entre eles tão estreita correlação que aderir a um significa entrar em familiaridade com o outro. Um conhecimento exato de Jesus não se encerra na vista de suas obras exteriores ou nos fatos da história, mas volta-se continuamente para o mistério do amor e da identidade trinitária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.